Dadadadadau Tunguduga da Tunguduga da Tunguduga da Hanh O biara do Ipera Vai te penetrar O dj do baile Vai te catucar Vou te porrar, 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 porrar Vou te porrar, porrar Hanh, 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 hanh Vou te botar, 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 botar Vou te botar, botar, vou te botar maceta, vou te botar Vou te empurrar, vou te empurrar, porra, porra, porra Vou te empurrar, porra, vou te botar maceta, vou te empurrar, porra Vou te botar, 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 vou te botar, botar, vou te botar, botar, vou te botar, 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 vou te botar, 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 vou te 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 botar, 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 vou te botar, 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 botar Bota, bota, voce bota, bota, bota pra seta, voce bota, 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 voce bota. Ah, ah.